Tá, queria mostrar uma coisa pra gente lá no Brasil. O que chegou? Eu comprei da Inglaterra. Tem uma mulher lá que tá fazendo. Ela faz vários estilos de desenhos para o Pio. Coloquei só fita em volta, coloquei, medi, cortei, tirei, aí coloquei esse adesivo aqui. Veio acho, não foram caros, acho que lá pelas 15 dólares e veio 12 adesivos. Mas eu só, você pode colocar três em cada lado de uma roda, mas eu só queria colocar só duas. Aí eu tenho um, tenho um extra, né? Tenho quatro extra. Talvez vou colocar quatro lá, um em cada lado. Ou posso talvez guardar, se acontece alguma coisa, eu posso colocar de volta, né? Mas eu vou dar o link. Foram muito fácil colocar, né? São bons. São meio flexíveis, né? Dois lados. Você tira um lado, coloca lá, aí você tira o lado pra frente, né? Eu não fiz a roda de atrás ainda porque tô esperando pra rolamentos. Coloquei rolamentos novos ontem. E não chegou aquelas lá de atrás. Deixa eu ver. Mudei o cor aqui. Fiz de novo. Vou fazer a mesma cor. Isso. Quando chegam os rolamentos, eu vou fazer isso também. Tirar toda a tinta e colocar essa. Satin, né? Satin. Satin e semifosca. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que vou fazer isso em semifosca, que nem essa. E talvez eu vou mudar essa pra semifosca. Porque ficou legal, mas... Eu acho que... acho que eu gosto dessa mais. Vou ter que ver. Tá. Tá bom. Tá. E... logo... vou mudar a cor. Tudo aqui, preto. Tá. Ó. Eu tirei o banco dessa aqui e coloquei nessa. Aí eu coloquei o banco novo. Tô usando aqui. Eu acho que ficou... Eu acho que ficou melhor. Tá. Deixa eu ver. É. Vai ser legal. Tá, gente. Tchau. 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 Tchau.